Gente, eu sumi porque eu tô passando muito mal, meu Deus do céu, tô destruída, acabada, sério, eu acho que eu tô com reação da vacina. Gente do céu, que situação, sério. Tava cheia de compromisso hoje, até desculpa pra quem não tinha compromisso hoje marcado, porque realmente, gente, não deu, eu cheguei, deitei na cama, acaba que eu tô até anestesiada aqui, tô até nem sabendo direito o que eu tô falando, tô meio remédio, tô até, nossa senhora, passaram muito mal mesmo, desde dia, só que piorou a noite, agora eu vou tomar banho, me arrumar que eu tenho show, é isso. Pô, não tenho culpa do que os outros fazem não, do que os outros falam, entendeu? Rindo mesmo de desespero, porque do nada começam a fazer isso no meu show. Queria o quê? Que eu chorasse? Fazer o quê? E pouca, ó, deixa o saco. Vai brigar com o outro, não foi o que eu falei? Querem vir e me culpar de tudo, eu sou a que menos tem culpa das coisas, entendeu? Os fãs tão revoltados, vocês querem que eu faça o quê? Se fosse o contrário, seria a mesma coisa. Não tem o que fazer, gente, ó, último show do ano, no que vem é outra coisa, só mês que vem, então... E daqui a pouco eu não sabia de fazer meu trabalho, nada mais. Não tenho responsabilidade pelo que os outros fazem, falam, enfim. Ó, sem dormir aqui, ó, vou trabalhar, último show do ano, graças a Deus, e é isso. Gente do céu, tô muito ruim. Caraca, ainda eu fico debaixo de ar-condicionado no avião? Me lasco. Olha, hoje o show é em Salto del Guaira. Eu acho que é assim que fala, né?